E aí rapaziada, ó, hoje a gente veio aqui num racho de dinamômetro, é isso mesmo Murilo? Galera, hoje vai ter só as naked Brava aqui, só as Brava? Hoje tem o B-King, tem o G-S1000, tem a campeã do último racho de dinamômetro, que é a MT-09, vai ter uma S1000R, uma BM e a sua CB1000, né mano? Rapaz, sabe que ganha? Sabe que tem chance? Depende do toque o neguinho aí, eu acho que vai dar trabalho, trouxe até o piloto, tá aqui o neguinho, vamos ver se vai dar bom, né? E aí neguinho? Ah, não, vai tentar fazer o melhor lá, vamos lá, mas se você ver que vai perder, você deita, mano? Ah, eu vou deitar, obrigado, já deita no bagulho, o anticapurador fala que a moto deu ruim, é, ué, cuidado pra não colar pistão, tá calor, hein? Tá, mano, então é isso aí então, galera, então esse é o racho de dinamômetro, a gente vai medir aqui a potência da moto, o torque da moto e a velocidade, e o mais importante é que a gente vai medir a distância em metros que a moto demora pra percorrer, de 50 km por hora até 250 km por hora, o piloto só tem uma chance, se errar, é igual na rua, aí neguinho, mas peraí, as motos é tudo remapeada? A sua remape PSBK, a única originalzinha ali é a BM, vixi, então a gente não vai estar dentro do padrão, né? E aí Paulinho, ó, tem que representar, se nós perdermos, nós temos que levar de novo ainda, tem que melhorar o trem, esse cara vai de novo, vai ter que pagar o outro churrasco aí, ó, toda vez que na Bahia é churrasco, tá criado, né? Ó, pra mim você nunca pagou churrasco aí, ó, aí, a entrada, agora eu pergunto, eu já volto aí já com o teste. Rapaziada, ó, a primeira moto a ser passada vai ser a MT-09, mano, ó, ó, a MT-09 vai ser a primeira moto do, 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 do bagulho aí, do... Essa é a primeira moto, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, não vai ficar em primeiro lugar Ao contrário, né? Aqui é cada domino que não Mas como eu trouxe o piloto, que é o Ney Biner Ele acelerou pra mim Tá bom Perdeu 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 Perdeu, mano Perdeu Perdeu E aí, Ney Biner, o que você fala? Os caras podem Vocês viram aí, rapaziada A potência não quer dizer nada Qual é o toque Nunca Com o toque tem muito a ver, mano Quem vai treinar no dinamômetro Errou, já é Não vai voltar aqui, mano Não vai voltar Não vai voltar Rapaz, do céu E aí, meu O vitor já é Que louco Inexperiente, velho Tem uma passada ali Comigo no toque Só pra vocês verem Essas condições no racho de dinamômetro Faz diferença Ele demorou pra acelerar Ele trocou a marcha com o giro um pouco mais baixo E eu tentei dar uma passada O mais forte possível Ele fez em quase 400 metros E eu passei a praticamente 250 metros Pô, você acabou com a reputação do cara, mano Rapaz Ele me deu 50, mano Ele me deu 50, mano Ah, entendi, então Você falou, vou perder, mas vou pagar A moto não quer... Dependendo do piloto A moto pode fazer de 50, 250 E 380 metros Só que ela também pode fazer de 250 metros Tudo depende do toque do piloto Paguei 50, então Que o menino vai passar mil aqui de novo Se eu passar e fizer menos que o senhor Eu vou te aposentar, hein, velho Ah, pai do céu Você viu, né O piloto joga mais pra preparação Outra moto agora, rapaziada Rapaziada, agora é a vez da GSX1000 O aval do FUNCH Aqui na Suzuki FUNCHMODO Novamente agradeço ao FUNCHMODO Por disponibilizar a oficina pra gente fazer E será que a campeã vai ser uma Suzuki? Será? Será? Ele tá querendo ir embora Tem um churrasco pra ele ir, ele tá querendo ir embora Ô, louco, tem que ir levar todo mundo, meu Vai dar uma briga ali, cara Uma pancadaria, na verdade Vai dar uma pancadaria agora Vai dar uma pancadaria Aí, MT das motos mais fortes Foi que deu menos cavalo Só falta dar pau nisso aqui Não é possível, velho Tá provando que ele é o melhor piloto entre os caras, né Os caras falam o gordinho não toca nada O gordinho toca pra caralho Vamos ver aí, velho Vai, Natan, agora só ver Vai, Natan 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 Eu quero ver se vai ser um piloto mesmo, ó, você tem tudo pra ganhar, se perder, você quer igual aquele cara que chega e não pega, que a moto mais brava que tem, tudo nem tem medo dele, tá todo mundo com medo do cara, agora tem que ver se o cara vai representar. Late, late, mas não morde, não adianta nada, só lembrando, só lembrando, qual foi o maior número, qual foi a moto mais rápida aqui, 300 e, quantos metros ela passou? 316. 316, então galera, esse é o número, ele tem que fazer um número abaixo de 316, se ele fizer um número abaixo de 316, ele dá pau na Suzuki 1000, dá pau na MT-09, na CB, na CB, a CB nem conta mais, papo tudo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 O cara bateu com corda moiada, é nóis, hein, mano. Bateu, bateu de acordo. Manuco, não tem como, né? Eu acho que a Bequim não devia participar, não vale, mano. Não vale. Olha pra mim, puxa lá que eu caguei na quinta pra sexta. Ó, a Bequim não vale, não, mano. É mil pra cima, é mil pra cima. Cara, é o seguinte, o Matheus veio aqui e fez o serviço. Veio com a moto mais forte e foi o mais rápido aqui no Racha. Chegou até suau, bichão. Não, você viu que ele chegou até Benzer, né, esse ano passado. É, ele fez o ritual, tudo. O Racha, de favor, esse ano. Graças a Deus. Conhece o detalhe. O Milo ficou até duro. Isso aqui é excitação. É o Bento, é o Bento, Dudu. É isso aí. Galera, então, dentre todas as motos que participaram hoje, hoje nós tivemos cinco motos aí, a Bequim, uma Suzuki 1000, uma GSX 1000S, nós tivemos uma BMW, uma S1000R, uma moto, não é isso? Uma MT09, e uma CB1000 da Autogira, remapeada. Dentre as cinco motos, a moto mais rápida, campeã do Racha Dinamundo hoje, foi o Matheus Lamares. Vai tomar cinquentão de cada um, eu quero ver se a galera vai pagar esses cinco motos. Passa em cinco vezes aí no cartão. Se não tiver grana, tem o cartão aí. Passa em cinco vezes o cartão aí, hein. Marcel, desde aí, sem juros. Vai dar, fica ótimo. Então, galera, é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Queria agradecer o Henrique Dalton, que é aqui do TXGA. Boa. A gente tá subindo o FrontMotos, que é disponibilizado na mão para a gente. E galera, se você tem alguém aí na sua cidade, que fica nessa lenga-lenga, minha moto dá pau na sua, sua dá pau na minha, e ninguém ganha nada, sempre empata. Marca os caras aqui no comentário, que eu vou intimar os dois, e vou trazer os dois aqui. Já era aí, ó. Eu quero ver. O Racha Dinamundo, que é o Matheus Numento, galera. O mais rápido aqui, vai ser o mais rápido da rua. Valeu? Boa. Valeu. É isso aí, neguinho, ó. O C, só pressa para pilotar Titã mesmo. Não, não é nada, ó. Só pressa para pilotar Titã mesmo, hein. Não, não vai treinar agora, hein. Ah, nunca acelerou, mano. Primeira, primeira vez que acelera, mano. Não, não é que eu vou acelerar, a moto começou a fazer um boizão, não, é, e pela primeira vez. Eita bichinho que aconteceu. O boizão, velho. Agora vai ser feliz, vai. Rapaziada, é isso aí. Até o próximo vídeo. O canal do Murilo vai estar aqui embaixo na descrição. Vai lá, se inscreve no canal do vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho